Olá pessoas, e aí como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais uma aula de química e hoje a gente continua com o assunto de reações de oxirredução, certo? Mas hoje a gente vai explorar de maneira mais detalhada como funciona a oxidação para os compostos orgânicos, tá? Então, aqui eu separei alguns exemplos de reações de oxirredução ou de oxidação aqui dos carbonos, alguns compostos orgânicos, e vamos aprender a analisar isso daqui. Pois bem, para começar essa ideia, eu sugiro dois compostos aqui, né, cujos nomes aqui são o ácido propanóico e o etanato de metila. Esses dois compostos apresentam as mesmas fórmulas moleculares ou a mesma fórmula molecular, né, C3H6O2. Eu vou desenhar aqui para você, para ficar talvez um pouco mais claro, as estruturas desses compostos, né, as moléculas dele. Então, eu vou desenhar aqui a fórmula estrutural, onde eu tenho os carbonos ligados aos respectivos átomos aí, que a gente chama de ligantes, né, que tem aqui em cada carbono. Então, no caso do ácido propanóico, que vai estar presente lá no pão de forma, é um ótimo agente conservante, né, ele tem essa estrutura, certo? Essa fórmula estrutural. Observe aqui o número de carbonos, né, o número de hidrogênios, é só contar ali e tudo mais. O etanoato de metila vai apresentar essa estrutura aqui, olha só. Deixa eu desenhar. Ela vai ficar desse jeito aqui representada. Beleza? Então, a gente tem dois compostos que têm estruturas diferentes, né, mas a fórmula molecular deles é a mesma. Se a gente fosse calcular o número de oxidação do carbono usando o método clássico que a gente aprendeu já até agora, olha como é que ficaria, né, eu colocaria aqui o nóxido do hidrogênio, do oxigênio, né, x para o carbono, daí é só multiplicar. Somando tudo ali, igualando a zero, aqui eu teria aqui o nóxido do carbono. Nesse caso, né, 6 menos 4 daria mais 2, vai para lá, menos 2, né, passando 3 para lá, dividindo, eu teria um nóxido de menos 2 sobre 3. Você acha que é possível, né, um número de oxidação de um elemento químico dar um número fracionário, e dar uma fração, isso não é muito comum, aliás, não é também, não é também correto, diga-se de passagem, a gente ter uma fração aqui no número de oxidação. Por causa do etanoato de metila, se a gente fizer o mesmo cálculo, a gente vai reparar que, né, como a fórmula molecular é a mesma, né, a conta aqui vai dar exatamente a mesma conta aqui, né, que eu fiz primeiro, né, e o número de oxidação desse átomo de carbono também vai ser menos 2 sobre 3, certo? Fazendo as continhas aqui. Então, esse número de oxidação fracionário não é algo comum e não é algo correto. Na realidade, o que a gente fez aqui foi calcular o que a gente chama de nox, médio do carbono, certo? A gente admitiu que todos os carbonos aqui nessa estrutura apresentam a mesma estrutura, o que não é verdade, né? Se a gente observar aqui, esse primeiro átomo de carbono está ligado a 3 hidrogênios e 1 carbono. Esse segundo átomo de carbono está ligado a 2 hidrogênios e 2 átomos de carbono. E o terceiro, então, aqui, ó, está ligado a 1 átomo de carbono à sua esquerda, a 1 oxigênio por meio de ligação dupla e a 1 oxigênio por meio de ligação simples. Então, cada carbono aqui nessa estrutura tem ligações diferentes, ligantes diferentes, na verdade, né? E quando a gente vai analisar o número de oxidação de cada um, olha como que a gente faz. A gente vai sempre comparar entre o átomo que a gente está calculando e o ligante, qual é mais eletronegativo, certo? Então, no caso aqui, ó, entre o carbono e o hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo. Isso significa que o carbono puxa o elétron do hidrogênio para perto dele, certo? Dessa maneira, ele induz o hidrogênio a ficar com uma carga positiva, mais 1, e o carbono, automaticamente, ficaria com uma carga negativa igual a menos 1, por causa dessa diferença de eletronegatividade. Entre o carbono e o hidrogênio aqui da esquerda dele, também acontece o mesmo efeito, né? O carbono, por ser mais eletronegativo, puxa o elétron do hidrogênio para perto dele, né? Deixando o hidrogênio mais 1 e, dessa forma, adquirindo mais uma carga negativa igual a menos 1, que eu vou deixar aqui apertado, né? Mas dá para compreender. E, por fim, se eu analisar aqui, ó, esse carbono ligado a esse hidrogênio de baixo, eu vou perceber que o carbono puxa o elétron do hidrogênio, o hidrogênio fica mais 1, e o carbono vai ficar, mais uma vez, carregado menos 1, certo? Ou seja, esse carbono que eu destaquei em vermelho, depois que a gente faz esses vetores de eletronegatividade, na verdade, ele está dizendo que ele tem NOX menos 3, né? Número de oxidação igual a menos 3, né? Que é diferente do X que a gente calculou aqui. Agora, rapidamente, eu vou calcular... Ah, e também, né? Você pode estar se perguntando, pô, por que você não analisou esse carbono vermelho com esse carbono azul aqui? Por que você não fez diferença de eletronegatividade entre eles? Porque são átomos do mesmo elemento, né? Então, não tem diferença de eletronegatividade entre eles. Ok. Se eu analiso aqui esse carbono em azul que está ligado a esses hidrogênios, em cada ligação vai ter um vetor de eletronegatividade que deixa os hidrogênios com o número de oxidação igual a mais 1, certo? E, para cada vetor, a gente tem uma carga negativa em direção ao átomo mais eletronegativo. Então, isso quer dizer que esse carbono em azul tem número de oxidação igual a menos 2, certo? Olha só como já deu dois números diferentes do que a gente tinha lá no X. E, por fim, a gente tem esse carbono da ponta, que eu vou fazer em verdinho. Observe que eu não analisei a diferença de eletronegatividade entre o carbono azul e o verde, porque são átomos do mesmo elemento. Agora, vamos lá. Esse carbono aqui está ligado com um oxigênio por meio de ligação dupla, certo? Então, o que está acontecendo aqui? O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, ele puxa um elétron dessa ligação para perto dele, o oxigênio, e puxa outro elétron aqui nessa outra ligação que faz a dupla. São duas ligações covalentes. Em cada ligação, a gente tem o átomo mais eletronegativo adquirindo uma carga negativa e deixando uma carga positiva lá no átomo menos eletronegativo. Então, só desse oxigênio já tem, só esse oxigênio já é responsável por deixar o carbono verde com o NOX positivo. Além disso, esse carbono verde também está ligado em um oxigênio por meio de ligação simples. Então, esse oxigênio puxa um elétron desse átomo de carbono, adquirindo aqui uma carga menos 1 e deixando o carbono mais 1. Observe que também esse oxigênio verde puxa um elétron do hidrogênio. Então, realmente, ele tem NOX menos 2, o oxigênio, assim como lá de cima. Mas, essa análise nos faz perceber que o carbono verde apresenta número de oxidação igual a mais 3. Ou seja, cada carbono na molécula de ácido propanoico apresenta um número de oxidação diferente. E isso é uma loucura, né, cara? Isso é uma coisa, assim, que mexe, que difere a alma de verdade, sabe? Um nível de compreensão, assim, né, atômico e pá. Cada um apresenta um número de oxidação. Mas, se a gente fizer a média entre esses valores aqui que eu calculei, se eu pegar aqui com o meu giz branco, também conhecido como PEMBA, né? Se eu pegar esse meu giz branco, somar os números de oxidação e dividir por 3, né, que é o total de átomos que eu estou analisando, o total de números de oxidação, eu vou ter exatamente menos 2 sobre 3, certo? Isso prova que essa nossa técnica que a gente aprendeu até agora se chama calcular o NOX médio, né? Para os compostos inorgânicos, isso está super certo, isso funciona muito bem. É porque, normalmente, os átomos de elementos, né, nos compostos inorgânicos, normalmente, todos os átomos de um determinado elemento apresentam o mesmo número de oxidação em uma molécula. Mas, nos compostos orgânicos, isso não é... Essa regra não funciona desse jeito. Cada carbono pode ter um número de oxidação diferente ali na molécula, beleza? Fih, eu deixo para você aqui, né, Fih, fica para você praticar, vou pegar aqui meu marca-texto, para o etanoato de metila, tá? Calcular aqui, ó, os números de oxidação de cada carbono, que está representado aqui em amarelinho. E daí, você pode fazer, deixar aí nos comentários o que você achou, né, o que você calculou, para comparar também com o que os outros vão achando e tudo mais nesse esquema, certo? Então, esse é o ponto de partida para a nossa aula de hoje. O que eu separei aqui como exemplo legal? Essa imagem mostra uma série de bebidas alcoólicas, né, que estão aqui apresentadas, cerveja, vinho, não sei o que, espumante, whisky, né? Todas essas bebidas são conhecidas por apresentar etanol na sua composição, certo? O etanol é ingerido por um indivíduo que vai lá e tal, ingere a bebida alcoólica, bebe e tal, e vai sendo metabolizado lá no fígado de uma pessoa, né, no fígado desse indivíduo, né, nos hepatócitos, né, que a gente chama que são as células lá do fígado. Esse metabolismo é auxiliado por uma enzima, que se chama álcool desidrogenase, né, e também uma outra que se chama aldeído desidrogenase, né, são duas enzimas diferentes, na verdade, aonde o etanol vai ser, tal, transformado numa outra substância que vai ser eliminada, por exemplo, na urina, certo? E com isso, né, com esse metabolismo, vai passando o efeito do álcool e tudo mais. Cada pessoa tem um fígado específico seu, né, portanto, cada pessoa metaboliza o etanol de um jeito com as suas particularidades. De maneira geral, é a mesma coisa, né, mas como cada indivíduo é um, né, então, cada indivíduo vai ter um metabolismo próprio. Algumas pessoas metabolizam muito rápido e com muita facilidade, algumas pessoas metabolizam com pouco mais de dificuldade. Isso também tem a ver com a etnia da pessoa, né, existem evidências científicas conhecidas, né, que diferenciam o metabolismo do etanol em caucasianos, por exemplo, e em asiáticos, né, no caso, os asiáticos têm um jeito de lidar, o fígado, né, tem um jeito de lidar diferente com o etanol, então, eles são, às vezes, mais suscetíveis a essa substância. Mas, enfim, daí aqui eu já estou divagando demais. Qual que é a ideia aqui por trás dessa reação? O etanol vai ser transformado em duas reações químicas, tá? Primeiro, ele vai ser transformado em acetaldeído, deixa eu mudar aqui a cor da minha marca-texto, para azul. Ah, esse azul aqui ficou uma bosta, né? Desculpe, desculpe! Ele fica melhor, a vermelha fica bom. Então, o etanol vai ser convertido em acetaldeído, primeiramente, né, por meio dessa primeira enzima, que se chama álcool desidrogenase, e o acetaldeído depois vai ser transformado em ácido acético, que, na verdade, fica na forma de acetato, né, porque esse ácido fica ionizado ali, é, numa solução, na água e tudo mais. Beleza? O que acontece aqui que eu acho bem interessante? O causador da ressaca é o acetaldeído. Se a pessoa tem problemas no metabolismo do etanol, principalmente aqui, né, na eficiência da enzima aldeído desidrogenase, vai ser mais difícil do corpo transformar o acetaldeído em acetato lá nas mitocôndrias dos hepatócitos, né, e com isso a pessoa vai sentir os efeitos da ressaca, né, aquele mal-estar brabo, né, aquela sensação de derrota, né, isso fora a sensação de vergonha, né, que dá às vezes de você lembrar da noite passada, quando você lembra, né, enfim, é, mas qual que é a ideia por trás dessas reações? Vamos analisar aqui essas moléculas. Então, pegamos o giz branco, eu vou escrever aqui a estrutura do etanol e você vai ver o que acontece com o carbono aqui, né, no caso do etanol e você vai saber se é uma reação de oxidação, né, enfim, né, se o carbono está sobrando oxidação ou redução. Então, aqui eu tenho a estrutura do etanol e aqui eu vou escrever para você a estrutura do acetaldeído, também conhecido como etanol. Está aqui, ó, etanol e aqui o etanol, vamos usar o nome oficial dele, né, etanol, etanol. Se a gente analisar, se a gente observar aqui, né, nessa fórmula, esse carbono que eu estou simbolizando em vermelho está mudando, né, está tendo uma alteração nos seus, em um dos seus ligantes, né, antes, como etanol, ele está ligado em OH, né, em uma hidroxila, em um hidrogênio e em outro hidrogênio aqui para o lado, então em dois hidrogênios. Lá, como etanol, o carbono, esse carbono vermelho está ligado em um oxigênio por ligação dupla e mantém uma ligação em um hidrogênio. Esse carbono aqui que eu estou destacando em azul não está mudando os seus ligantes, certo? Não está ocorrendo nenhuma transformação, nenhuma alteração nele. Portanto, a gente pode dizer que o nox desse carbono continua igual, se mantém constante ao longo da reação. Pois bem, vamos calcular o número de oxidação do carbono vermelho de acordo com esse método que a gente está aprendendo na aula de hoje. Então, eu vou comparar as eletronegatividades. Entre o carbono e o hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo, então ele puxa o elétron do hidrogênio para perto dele, adquirindo assim uma carga menos 1 e deixando o hidrogênio mais 1. Esse mesmo efeito é observado aqui no hidrogênio do lado, né, menos 1 e mais 1, certo? E aqui, entre o oxigênio e o carbono, o oxigênio é mais eletronegativo, então ele puxa o elétron do carbono para perto dele, adquirindo uma carga negativa e deixando o carbono positivo, certo? Então, analisando aqui só as cargas do carbono, a gente tem um número de oxidação total igual a menos 1, certo? Somando aqui essas cargas resultantes, né? Agora, se a gente analisar aqui do outro lado, o carbono continua puxando um elétron do hidrogênio, ele continua adquirindo uma carga negativa, mas agora tem dois elétrons do carbono que estão sendo puxados pelo oxigênio, né? Então, por causa dessa ligação, o carbono adquire duas cargas positivas. Dessa forma, o número de oxidação desse átomo de carbono aqui vai ser igual a mais 1, certo? Olha só que interessante. Durante a conversão do etanol em etanal, o carbono sofre oxidação, ou seja, ele perde elétrons, né? A gente analisa isso como uma perda de elétrons. O carbono era menos 1, libera 2 elétrons e se transforma em carbono mais 1, certo? Quem que vai carregar esses elétrons? Não sei, não sei não, né? Quem vai carregar esses elétrons vai ser o NAD, aqui, né? Essa, não sei se é enzima, se é uma proteína, enfim, né? Esse NAD vai carregar os elétrons até uma outra substância, um outro elemento que consiga absorvê-los. Mas o legal aqui é perceber essa oxidação do carbono. Se a gente fosse calcular o NOX do carbono fazendo aqui a fórmula molecular, olha quanto que daria, x mais 1 menos 2, né? Como a gente já está acostumado a fazer. Multiplica pelas atomicidades e nós vamos ter esses resultados, ó. Iguala todos a zero, faz a continha, né? x é igual a menos 4, x é igual a menos 2, né? Então, menos 2 não é o mesmo número de oxidação que a gente viu para o carbono vermelho e tampouco é o número de oxidação desse carbono azul, né? Então, o NOX médio é diferente do NOX individual para cada carbono, beleza? No caso, aqui, é isso para a primeira reação química, né? Para a primeira conversão. Se a gente pegar a segunda, onde a gente vai ter o giz branco, né? O etanal... Estou desenhando aqui para você. O etanal sendo convertido em ácido etanóico. Vou representar aqui a estrutura também. Porque compostos orgânicos a gente ainda não sabe, né? Na primeira série, dá o nome para eles identificar pelo nome a estrutura, né? Normalmente. Pois bem, como a gente já calculou, o NOX desse carbono vermelho, que eu estou representando aqui, é mais 1. Agora, quando a gente analisa o NOX do carbono aqui no ácido etanóico, ou ácido acético, a gente tem o oxigênio puxando 2 elétrons do carbono em cima e embaixo tem o oxigênio que também está puxando 1 elétron do carbono, né? Ou seja, esse carbono vermelho aqui, ó, do lado do ácido etanóico, apresenta número de oxidação mais 3, certo? Ou seja, o carbono perde mais elétrons ainda, né? Perde mais 2 elétrons e se transforma em carbono mais 3, né? Ou seja, sofrendo uma oxidação. O carbono é oxidado durante esse processo, certo? E essa é a ideia, né? Se a gente fosse calcular o NOX do carbono aqui, ó, para o ácido etanóico, se a gente fosse calcular o NOX médio, né, por esse método que a gente aprendeu, ficaria lá 2x mais 4 menos 4 igual a zero, x igual a zero. Ó, NOX carbono com NOX zero? Não, né? A média entre os números de oxidação desses carbonos dá zero, mas cada um apresenta um número de oxidação característico. Beleza? Então, interessante, né, do ponto de vista de um determinado contexto, não sei se você já conhecia essa reação de oxidação do etanol ao aldeído, a etanol e depois ácido etanóico, que o fígado, os hepatócitos do fígado, as células, conseguem realizar e por isso que a pessoa metaboliza e o efeito do álcool passa, certo? Pois bem, gente, aí um outro exemplo que eu acho bem interessante e super atual, né, que a gente viu no ano passado e ao longo ainda do comecinho desse ano, mas mais no ano passado, né, em 2019, é uma substância, a presença de uma substância na água lá no Rio de Janeiro, que mudou o gosto e o cheiro da água, né, isso aqui deu no jornal, mostrou, né, em diversos jornais, e essa substância é conhecida como 2-mib, né, não é o coisa, né, o Man in Black, né, não é o filme, né, o Homens de Preto, né, 2-mib se chama 2-metil-isoborneol, deixa eu pegar aqui o marca texto, amarelo, né, aqui, olha lá, 2-metil-isoborneol, né, essa substância acaba alterando o gosto, né, e o cheiro da água, e ela é uma consequência do metabolismo de alguns micro-organismos, como as cianobactérias, certo? É, né, de acordo lá com o pesquisador da UFRJ, essas cianobactérias normalmente aparecem mais na água quando tem um aporte grande de esgoto doméstico, né, e aqui tem uma foto desse tipo de bactéria, né, aqui tem, é, ah sim, é claro que esse, a presença desse composto na água deve ser, é, deve ser inibida, né, esse composto deve ser, é, removido da água de alguma maneira, para que, né, a água tenha uma qualidade boa para o consumo, e por isso que tem vários processos oxidativos avançados, né, para, é, transformar o 2-metil-isoborneol numa outra substância que não tenha esses efeitos, é, que alteram, né, a qualidade da água e tal, deixam ela ruim para o consumo, né, esses processos envolvem o uso de reagentes específicos, como o peróxido de hidrogênio, íons ferro 2+, íons ferro 3, é, luz ultravioleta, né, enfim, mas a ideia por trás disso daqui está no seguinte esquema, né, aqui a gente tem a geosmina, que é representada, né, estrutura A, que é uma substância que pode alterar o gosto da água, né, e aqui a gente tem o 2-metil-isoborneol, essa molécula bonita e tal, tem essa estrutura bem interessante. O que que os pesquisadores estudam, né, para remover, como que é feita, né, a remoção dessa substância da água? Por meio de reações de oxidação, é possível converter o 2-metil-isoborneol nessa outra substância que a gente conhece com o nome de cânfora. Ela é muito parecida, né, são muito parecidas, né, a questão é que a cânfora tem um carbono a menos, né, e 4 hidrogênios a menos também, se a gente analisar aqui na estrutura, certo? A cânfora, a cânfora é isso mesmo, né, é essa substância que tem esse cheiro que provavelmente veio à sua cabeça agora, né, esse cheirinho de matinho, né, cheirinho de matinho verde, né, que tem floresta, assim e tal, é um cheiro bem agradável, né. Por meio da oxidação do 2-metil-isoborneol é possível obter a cânfora. Mas como que a gente sabe, né, que é uma oxidação? Se a gente analisar aqui essas duas moléculas, a gente pode pegar somente o carbono que está sofrendo alteração nos ligantes, né, alteração nos seus ligantes. Aqui, né, Então, a gente tem esse carbono vermelho, que eu vou representar aqui em cima, e eu vou escrever os ligantes dele, ó. Ele está ligado a um carbono aqui à sua esquerda, está ligado a um carbono aqui para baixo, estou fazendo ele aqui, ó, tá. Está ligado a um carbono aqui para o lado, né, um CH₃, e está ligado a um O ligado em H aqui em cima, certo? Bom, a gente pode calcular o número de oxidação desse carbono, né, se a gente analisar aqui, o oxigênio puxa o elétron do carbono para perto dele, né, deixando o carbono mais 1, ok? Entre átomos de carbono não há diferença de eletronegatividade, então, eu não analiso as outras ligações. Então, o oxido carbono, é desse carbono aqui que eu destaquei no 2-metil-isoborneol é mais 1. E lá na cânfora, se a gente desenhar aqui também de novo em vermelho, a gente vai ter, né, um carbono ligado a um carbono aqui do lado, aqui que eu estou representando na cânfora em vermelho, a um carbono aqui para baixo, e está ligado a um oxigênio por meio de uma ligação dupla. O oxigênio puxa 2 elétrons do carbono para perto dele, e com isso o carbono adquire 2 cargas positivas aqui, né, ficando com o número de oxidação mais 2. Diferente lá do carbono no 2-metil-isoborneol, que era mais 1, ok? Normalmente, para remover compostos da água, assim, é sugerido que se oxidem esses compostos, que se promova a oxidação deles, às vezes eles se transformam em compostos menos solúveis, em água, por exemplo, ou compostos que não têm aquele cheiro, aquela cor característica, certo? E, para isso, a gente precisa colocar substâncias que sofram redução normalmente, né? Um dos exemplos é o íon ferro, né, o ferro mais 3, que pode capturar um elétron e se transformar em ferro mais 2, né? Esse elétron que ele captura é o elétron que o carbono aqui do 2-metil-isoborneol acaba liberando. Então, é muito interessante essa ideia a respeito desse problema sanitário, né, que pode acontecer naturalmente nos centros urbanos, né, quando o esgoto não tem um tratamento, né, ou quando a quantidade de esgoto gerada é muito elevada, né, e isso é algo que é alvo de estudos aí ao longo de vários anos já, beleza? Muito bem, e para finalizar, né, essa nossa viagem aqui, por meio dessa nova técnica de analisar o número de oxidação, eu não podia deixar de trazer uma das reações de oxidação mais importantes que existem, pelo menos para os organismos que realizam produção de energia por meios aeróbios, né, que usam o oxigênio do ar para oxidar substâncias dentro das suas células e com isso produzir energia para movimentar os músculos. Energia que, na verdade, a gente conhece como ATP, é adenosina trifosfato. É uma molécula bem importante que algumas pessoas que acordam cedo e têm disposição, assim, logo seis e pouco da manhã, tem de sobra essas moléculas, né, eu não consigo compreender essas pessoas, mas cada um é cada um, né? Muito bem, aqui está fotinho do cara, né, que ele descobriu esse ciclo, né, tanto que esse ciclo do ácido cítrico é conhecido como ciclo de Krebs, né, por várias pessoas. Ó, o cara viveu 81 anos, está bom, hein? De 1900 até 1981, 81 anos, está bom, hein? Viu duas guerras, três guerras, não sei, viu várias guerras, né, tal, desenvolveu aí vários estudos bem importantes, tá? Essa molécula que você vê aqui à sua esquerda é uma molécula muito importante que vai aparecer lá no ciclo do ácido cítrico e é ela que dá o pontapé inicial para esse ciclo, onde ocorrem várias liberações de elétrons. Olha só, se você observar aqui na imagem, né, olha o tanto de elétron que vai sendo liberado, né, ao longo dos estágios de oxidação dos açúcares, até que lá no final o oxigênio acaba recebendo esses elétrons. Olha só que interessante, ó, o oxigênio aqui no final é uma substância simples, então, aqui o NOX dele é zero, e lá na água o oxigênio apresenta número de oxidação menos 2. Então, é natural perceber que o oxigênio sofre redução durante esse ciclo, né, o oxigênio que a gente respira do ar, certo? Ele se chama aceptor de elétrons, né, ele que recebe os elétrons vindo dos carbonos que sofrem oxidação, tá? E essa molécula aqui, como eu estava dizendo, né, é o acetil-CoA, que está representado aqui nesse quadradinho destacado em vermelho, né, e é ele que dá, essa molécula aqui dá o pontapé inicial para o ciclo do ácido cítrico. Mas vamos analisar esse ciclo agora de uma maneira mais completa, né, vendo as moléculas que fazem parte dessas transformações, né, e o tanto de mudança que ocorre, né, a partir de uma molécula que dá o início, que é o acetil-CoA. Eu não vou destacar todas aqui, obviamente, não cabe a mim fazer isso, mas eu gostaria de mostrar para você o seguinte, né, aqui não dá para ser o giz branco, né, cavalo, aqui tem que ser o giz vermelho, vamos lá. Pois bem, então vamos pegar aqui, ó, beleza, aqui eu não vou analisar essa primeira parte, eu vou analisar aqui no citrato. No citrato aqui, eu tenho esse carbono que eu estou destacando em vermelho, ok? Observe que ele não sofre alteração, né, nessa primeira reação, que se chama desidratação. Mas esse carbono que eu estou simbolizando com uma setinha, eu já fico bem em cima ali, esse carbono aqui que está, que eu estou simbolizando aqui com uma setinha, vamos ver se muda o número de oxidação dele. Então, vamos pegar aqui, ó, C, que está ligado em CH₂, que está ligado em OH, que está ligado em CH₂, que está ligado em COO menos, né. Aqui, a única diferença de eletronegatividade presente é entre esse carbono e esse oxigênio, o que gera uma carga positiva aqui para o carbono, né, o número de oxidação igual a mais 1. Após a desidratação, esse carbono que a gente marcou ali, ó, vai continuar ligado em CH₂, agora ele vai se ligar um carbono para baixo por ligação dupla, e vai continuar ligado no COO menos, certo? Então, a gente observa que aqui não tem diferença de eletronegatividade entre nenhum dos elementos, certo? Não tem diferença de eletronegatividade entre ninguém. Então, esse carbono aqui apresenta o número de oxidação igual a zero, no caso dessa substância, desse composto aqui, que está sendo representado por essa fórmula. ou seja, daqui para cá, nessa primeira etapa de desidratação, o carbono sofreu uma redução, certo? Sofre uma redução, diminui o número de oxidação dele, ok? Bom, mas diminuiu o número de oxidação desse carbono, que coisa louca! Pois bem, vamos analisar aqui, agora, esse outro carbono vizinho a ele. Esse carbono aqui, que eu vou fazer aqui embaixo, né? Então, eu tenho aqui CH₂, CH₂, Ligado em CO₂ a menos e ligado para cima em CO₂, né? Enfim, a gente só tem diferença de eletronegatividade entre o carbono e os hidrogênios. Então, o carbono puxa os elétrons desses dois hidrogênios, adquirindo duas cargas negativas aqui, né? Ou seja, o NOX dele aqui é igual a menos 2. No segundo composto aqui, né? Onde eu tenho, eu estou sinalizando com essa seta roxa, esse carbono sofreu uma transformação. Então, vamos ver quanto que vale o número de oxidação dele aqui, vou fazer aqui no cantinho. Ele está ligado por meio de uma dupla ao carbono de cima, está ligado a um hidrogênio e a um CO₀ a menos. Então, se a gente pegar aqui, esse carbono agora puxa só o elétron de um hidrogênio. Então, ele é menos 1. Ou seja, de menos 2 para se transformar em menos 1, aumenta o número de oxidação. Então, aqui eu posso dizer que está ocorrendo uma oxidação, certo? Como nesse composto, no mesmo composto, olha que loucura, hein, velho? Olha, olha, meu, moço. Ou, na moral, olha que pira isso daqui, velho. Dentro do mesmo composto, está ocorrendo uma redução, porque o carbono está diminuindo o NOX, mas está ocorrendo também uma oxidação. Então, é como se não desse nada. Tipo assim, entendeu? A variação aqui é igual, delta NOX aqui é igual a 1. Então, enfim, é muito louco quando você começa a perceber como cada carbono pode ter variações muito peculiares de número de oxidação dentro de uma mesma molécula, ok? Enfim, a gente pode ficar analisando esse ciclo, que é uma coisa muito divertida mesmo, de analisar várias vezes, várias e várias vezes, e perceber que a gente nunca vai decorar isso daqui. A gente, quando eu digo a gente, eu quero dizer eu, porque é muito difícil decorar todas as reações que são, ocorrem por meio de enzimas, cara, é muito legal, né? Muito interessante perceber isso. Mas o que eu quero, assim, deixar, assim, o que eu quero expressar nesse vídeo é que você, essa abertura, abertura não, é essa ampliação, né? Na percepção do número de oxidação com esses compostos que são mais elaborados, que são os compostos orgânicos, ok? A partir de agora, você que está vendo o vídeo, você desperta a sua percepção desse conteúdo de uma maneira totalmente diferente e que é muito impactante, beleza? Mas eu vou parar de falar, né? Eu acho que está na hora de resumir já essa aula. Qual que é a ideia principal aqui? Então, quando você está analisando moléculas orgânicas, são moléculas muito especiais, o ideal é calcular o NOX de cada carbono separadamente, mas nem sempre isso é necessário, né? Porque, às vezes, se você quiser analisar, por exemplo, assim, eu quero saber o que aconteceu com o carbono na respiração celular. Será que ele sofreu oxidação ou sofreu redução? Bom, se você só quer saber isso, então, calcule normalmente, como a gente já sabe fazer das aulas anteriores. Olha só como é fácil. Nesse daqui, a gente já domina. X igual a zero para o carbono aqui, né? Na glicose. E lá no CO₂, se a gente calcular rapidamente, o X, o NOX do carbono, é igual a mais 4. Então, sim, evidentemente, o carbono sofre oxidação durante a respiração celular. E o oxigênio, que antes era zero e depois é menos 2, sofre redução na respiração celular, porque é ele que recebe os elétrons liberados pelos átomos de carbono. Certo? Então, nesse caso, ok. Beleza, né? De boa. Agora, caso você queira analisar o que está acontecendo com o número de oxidação desse carbono específico, aqui, por exemplo, desse carbono em vermelho específico, quando o limoneno é transformado, por exemplo, em álcool perílico e depois é transformado, por exemplo, em ácido perílico. O que aconteceu com o NOX desse carbono aqui? Eu posso calcular a partir dessas análises um pouco mais elaboradas, mais pontuais. Por que isso é importante? Porque a partir do limoneno, por meio da oxidação desse carbono aqui da ponta, é possível obter essas duas substâncias, as quais existem indícios científicos, existem experimentos feitos em laboratório, onde comprova a atividade antitumoral dessas duas substâncias, do álcool perílico e do ácido perílico. Ela conseguiu reduzir o tamanho de tumores, por exemplo, em camundongos, sabendo que o limoneno é um composto natural presente em diversas frutas, como, por exemplo, a casca da laranja. Beleza? Então, isso que é o interessante, é para isso que serve o número de oxidação, se fosse dizer, de maneira mais completa, como uma ferramenta que você usa e sabe muito bem o que está fazendo com ela na mão. Beleza? Aqui eu deixo também esse artigo que fala sobre essas rotas metabólicas, e lá você vai encontrar essa informação que eu falei agora há pouco, os links desses artigos eu deixo aqui na descrição do vídeo. E é isso. Claro, por enquanto, é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu a nós. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho